Bom dia meninos e meninas do YouTube, hoje eu vou mostrar para vocês as orquídeas que eu comprei por 10 reais. Eu estava andando com a minha filha, aí descemos do carro para pegar um negócio e quando descemos já dei de cara com o senhor vendendo essas orquídeas palanópsis por 10 reais. Um monte dessas orquídeas na calçada, uma pena que não deu para comprar mais porque o lugar lá não permitia estacionar o carro. Mas eu comprei 5, aí dei uma para minha irmã e fiquei com 4. Mesmo sem flor eu achei muito barato. Olha, está com vegetal bem bonito, eu escolhi pelo vegetal é claro porque elas estão sem flores, né? Elas estão com vegetal bem bonito, olha. Essas duas aqui estão um pouco tristinhas porque vieram também na sacola e na viagem elas sentem um pouco. Mas agora é só replantar, né? Essa aqui até arrancou. É a que tem menos folhas, mas eu peguei porque ela estava com a florzinha acabando de secar e deu para ver que ela é amarela. Eu vou tirar essas orquídeas do vaso, vou lavar os vasinhos, vou cortar as hastes. Meu material cirúrgico já está ali, material cirúrgico é bom, né? Aí eu vou tirar, lavar, porque eu quero mostrar para vocês o que tem no substrato dessas orquídeas. Voltei. Olha só, já tirei tudo do substrato, já lavei, cortei as raízes que estavam estragadas, lavei os vasinhos ali, porque eu vou plantar nos mesmos e elas estão com as raízes muito boas. Ó, tinha poucas raízes estragadas. Eu vou mostrar para vocês o que vem no miolo das raízes dessa orquídea. Olha, isso aqui, ó. Parece uma espuma. Então, isso é pior do que o esfagno, porque você rega a sua orquídea, o substrato seca, mas isso aqui não seca mais de jeito nenhum. Então, isso aqui mata a sua orquídea. Olha como isso solta água, ó. Por mais que o substrato secar, isso aqui não vai secar tão cedo, ó. Estou mostrando isso aqui porque tem gente iniciante aí que fala assim, olha quanta água, ó. Aí a pessoa fala assim, eu não acerto com falenópolis. Por que eu não acerto com falenópolis? Porque vem isso aqui. E o produtor nem faz isso por maldade não, viu gente? Eu cheguei à conclusão que eles não fazem isso para prejudicar quem compra a orquídea. Eles fazem isso para ela permanecer mais tempo bonita na floricultura até chegar no consumidor, né? E lá no arquidário, eles têm um controle de rega. Porque, por exemplo, regam hoje, pode passar um mês sem aguar essa orquídea, porque ela vai ficar com aquela espuma molhada, né? E aqui, ó, vocês podem ver que as raízes de fora estão verdinhas. Aí, olha aqui o miolo, ó, as raízes amarelinhas. Tem uma ali que estava até apodrecendo já, começando a apodrecer o miolo. Então, se eu deixasse por mais alguns dias, essas raízes que estão amarelas aqui, iam apodrecer todas. Eu cortei algumas pontas, vou passar canela antes de replantar. Então, pode observar aqui, ó, a raiz verdinha, a do miolo amarelo. Eu deixei uma grudada aqui na orquídea para vocês verem como é que isso vem. É até difícil tirar. Olha para isso, ó. Como se fosse um vasinho, tá vendo? E a raiz passa por dentro. Isso é sinal de que ela já foi plantada aqui. Então, por isso que eu falo que eles têm um controle de rega. Eles têm um controle de rega que não deixa a planta morrer. Mas a gente chega em casa, deixa assim, a planta fica bonita por alguns dias, depois definha, né, e morre. E a gente não sabe por quê. Então, principalmente para quem está iniciando aí com orquídea. Chegou em casa com a falenopsis, tire do vaso, replanta, porque senão só a planta vai morrer por causa disso aqui, né? Eu já perdi planta assim quando eu comecei. E era por causa de esfagno, que é menos prejudicial para a planta do que isso aqui. Eu vou tirar isso aqui também, vou fazer o replantio e volto mostrando para vocês como ficou. Olha aqui, ó, o lado de cá. Como é que a planta está prejudicada? As raízes do meio, ó, como é que fica. As de fora estão verdinhas, mas as do miolo estão estragando. E aí, apodrecer o miolo da planta aqui, o caule, ela vai morrer mesmo, né? Então, isso aqui, para quem está iniciando, preciso saber disso aqui. Tá bom? Então, vou tirar isso aqui, vou replantar e mostro para vocês como ficou. Vou mostrar aqui meu substrato. Olha só, meu substrato é isso aqui, ó. Eu ia plantar só na pedra. Isso aqui é pedra de areia de construção, né? Que ele escorre a areia. Aí, sobre essas pedras aqui, e eu aproveito para replantar o arquídea. E alguns pedaços de carvão. Eu queria até colocar mais carvão, mas como não tem, então vai só isso aqui mesmo. Outra dica, se você for plantar um arquídeo que vai ficar na bancada, exemplo, ali, ó. Pode plantar na brita, na pedra, tranquilo, porque ela não, o vaso vai ficar pesado, ela não vai ficar tombando, mas se você for plantar para pendurar, não coloca pedra, não. Plante no carvão, porque fica mais leve. A pedra vai pesar muito e seu vaso corre o risco de arrebentar, né? E cair, estragar sua planta, de repente até machucar alguém que esteja passando por baixo, né? Fica muito pesado para o arquidário. Então, vou fazer o replantinho delas aqui e já volto mostrando como ficou. Prontinho, já estão todas replantadas. Elas estão com as raízes bem saudáveis, como vocês puderam ver. O que eu temei era raiz podre, né? Mas eu tirei bem pouca raiz podre nessas orquídeas. E como eu disse, muitas pessoas dizem que tem falta de sorte com a falenopsis. E muitas vezes não é. É porque a gente compra a planta e nunca sabe o que tem dentro do substrato. Aí, de repente, tem esfagno, bucha, que são materiais assim que armazenam muita água, né? E causa a podridão da falenopsis. E só depois que a planta morre, a gente tira do vaso, é que descobre, né? que tem esse tipo de material que retém muita água e causa o apodrecimento das raízes. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que seja útil para vocês. E fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchauzinho! Tchau! Tchau.